Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que já era pra eu ter gravado assim há bastante tempo que é sobre as fraldas, né? Queria dizer pra vocês, eu guardei, estava até agora guardado os pacotes de fralda que a Gabi usou durante o primeiro mês que eu ia somar a quantidade, ia mostrar pra vocês o saco, qual foi, né? O RN, o P, e dar dicas também pra você que vai ter bebê, né? Ou tá com recém-nascido em casa. A primeira dica é... RN, o tamanho RN, geralmente são pra criancinhas até 4kg, né? E geralmente a criança já nasce quase com esse quilo, por exemplo, a Gabi nasceu com 3kg, 200 e pouco. Ela usou RN, só um pacote de RN, se eu não me engano, foi um pacote de RN, depois eu já passei pra P. Daria pra ela continuar usando RN? Daria. Mas ia ficar um pouquinho apertada, assim, eu gosto daquela coisa mais, né? O P dá durante bastante tempo, tanto é que ela ainda está usando o P. Ela tá com... vai fazer 5 meses, dia 9, e ainda tá no P, porque ela é uma menina pequena. Tem crianças maiores, mais gordinhas, que vão pro M no quarto mês, né? A Gabi ainda tá no P, e eu somei aqui, ela usou no primeiro mês, fora as fraldas da maternidade, que lá tinha fralda, tá? Que dava pra ela usar. Você podia pegar lá na enfermaria e tal. Acho que lá na maternidade, como a gente passou 2 dias, ela usou mais ou menos, vamos dizer, umas 15 fraldas, né? 7 por dia, talvez, não sei. Porque com o Alex, ele... a criança não pode dar um xixi, ele já quer trocar. Não sei, não vou contar com as fraldas da maternidade, vou contar com as fraldas de um mês que ela esteve aqui em casa, né? Depois que a gente já veio pra casa. Eu somei aqui, os pacotes, deu 188 fraldas, dividido pra 30 dias, mais ou menos 6 fraldas por dia, né? Nos primeiros meses, geralmente, é assim mesmo, ela faz bastante xixi. E a Gabi, pra quem pergunte, a Gabi tá lá na sala com a minha mãe, com a Larinha, tá dormindo, pra eu poder gravar esse vídeo, né? É... o que que eu estava falando? Das fraldas, né? Tá. Desconcentrei. Tá, lembrei o que eu ia falar. Eu tava aqui... o calor me deixou... a gente de Fortaleza tá muito quente, muito quente mesmo. Sim, é... A Gabi... toda criança recém-nascida que só mama, escutem, só mama, só o leite materno, ela não... não se assustem se ela não fizer xixi em 3 dias, em 4 dias, porque a pediatra disse que é normal até 10, 11 dias ficar sem fazer cocô, fazer o 2. Porque ela só mama, né? Então, a tendência é só fazer xixi. E a Gabi, o máximo que ela já ficou sem fazer cocô foi 6 dias, né? Eu fico contando, ela passou 6 dias, o máximo. Mas é normal, tá? Outra coisa, né? É... Questão de fralda. Ah, porque meu filho não se dá com fralda, tal. Ah, a Pampers é melhor. Ah, a Turma da Mônica é boa. Ah, tal e tal. É super sec, mama e pouco, e assim vai. Eu não testei mama e pouco na Gabi ainda. As que ela usa são Pampers e Turma da Mônica vermelha, que ela tem o pacote vermelho. Questão de alergia, né? Eu tenho experiência com a Lara. Ela teve alergia, na época eu não sabia muito bem de fralda. Eu saía testando tudo, ganhei várias fraldas. E entre elas ganhei Sapeca, que eu fiz um chá de fralda, né? A Sapeca eu acho que eu ganhei uns 5 pacotes ou 4. O primeiro pacote eu já descartei porque ela ficou com alergia. Ela ficou com a virilha vermelha, assim, cheia de papoquinha. Então foi a alergia que ela teve da fralda, né? E já tem gente que ama essa fralda. Eu já nem tento, não vou nem testar na Gabi, porque eu já tive experiência ruim com a Lara. Então eu já nem quero, entendeu? Eu até ganhei dois pacotes, mas eu já passei pra frente, porque... Porque eu tenho medo de dar alergia também nela. Eu não vou testar. Eu tive experiência ruim, né? E aí todo mundo diz, ah, a Pampers é a melhor que tem. Eu gosto muito da Pampers. Pra mim, é a melhor. Mas eu já escutei pessoas que a criança teve alergia a Pampers, né? Então, isso aí vai de criança pra criança. Isso aí só vai você testando a fralda no seu filho, na sua filha. Por que eu gosto da Pampers? Eu gosto da Pampers e da Turma da Mônica. São as que eu mais uso, né? A Pampers, ela P, vocês vão ver que eu vou mostrar o tamanho das fraldas, que eu também separei alguns tamanhos pra vocês verem a diferença da P. A P da Pampers é maior do que a P da Turma da Mônica. Ela equivale quase o tamanho da M da Turma da Mônica. Ela tem uma diferençazinha. E ela tem um elástico na cintura. Mesmo você prendendo, você fizer assim, ela dá uma esticada, entendeu? Então, a criança acabou de comer e tá com a barriguinha cheia, não vai apertar. Ela se adequa ao corpo. Por isso que eu gosto muito da Pampers. Outra coisa. Ela tá usando o P da Pampers. Por quê? Porque a Turma da Mônica P, ela já não daria mais nela. Eu achei que já tava ficando um pouquinho desconfortável. Daria pra usar, mas eu acho que ficava desconfortável. Então, eu teria que mudar pra M. Né? A M da Turma da Mônica. Mas ela ainda usa a P da Pampers. Porque ela é maiorzinha. Eu até aqui, ó. Aqui da Pampers, ó. O que eu gosto nela é porque essa parte aqui, ó. Elas esticam. Tá vendo? Então, quando você prende os dois lados na criança, você faz isso e ela dá uma esticada. Então, não aperta a barriguinha dela. Eu amo bastante essa fralda. E questão de segurar xixi e tal, né? Ela é ótima também. Porque ela não vaza. Ela não deixa ela molhadinha. Ela fica toda absorvida ali. E a Turma da Mônica também. São as duas, né? Mas como eu falei, ela ainda tá na P da Pampers, mas tá na M da Turma da Mônica. E eu vou mostrar agora pra vocês alguns pacotes que foram os que eu usei, né? Pra vocês verem. Depois eu mostro o tamanho das fraldas. Ela já usou vários tipos de fraldas. Vou mostrar aqui. Separei aqui a Comfort e pronto. Aqui a Recinacida, aqui a P. E tem essa daqui, ó. Ó. Essa daqui foi o padrinho da Larinha que trouxe pra Gabi pra eu testar. Eu gostei dela. O estilo dela, o material dela é parecido com o da Turma da Mônica. Também vou mostrar pra vocês, tá? Eu guardei uma dela pra mostrar. Ela é a Baby Sec. Ó. Baby Sec. Ele disse que ela é mais em conta. Não sei porque não fui eu que comprei, né? Mas a Gabi, a primeira fraldinha que ela usou foi essa daqui, ó. A Pampers Recém-Nascido Comfort Sec. Que ela é até 6kg. Aqui diz até 6kg. Mas a Larinha já está com... A Gabi está com 5,5kg, então não vai dar. Então não se... É... Não vai comparar pelo tamanho, pelo peso que está aqui. Porque esse peso aqui é só uma base, né? Porque ela está com 5kg e essa daqui nunca que vai dar nela. Que diz que é até 6kg. Então você tem que pensar nisso. Ah, não vá se prender no quilo que está aqui não, tá? Vá comprando e vá testando. Por isso que eu dou a dica. E é bom mostrar o tamanho que aí você já vê, né? Aí também ela usou a P. Em seguida ela já passou para a P da Pampers, ó. Que ela ainda usa, tá? Essa daqui, ó. Diz que ela é a Comfort Sec. 12 horas sequinho. Deixa eu ver o tamanho... O peso. Não estou achando o peso. 5 a 8kg, ó. 5 a 8kg. Então essa daqui está dentro do 5 a 8kg. Que a Gabi tem 5,5kg, mais ou menos. E está dando nela ainda. E a P... Da... Da Ruggs, ó. Diz aqui que ela é de até 6kg. E não dá. Eu acho que é desconfortável. Então já passei para a M dessa daqui. Ela usou a M dessa ou a P dessa. No momento a gente está na P da Pampers, né? Como eu falei. Desculpa aí a luz indo e voltando. É o foco. E também essa daqui, a Super Sec, também é boazinha. Eu gosto. Também ela já usou. E essa daqui, gente... A azul eu não gosto. Por quê? Porque ela tem uma lateral que é um plástico. Ela meio que corta a virilha aqui, sabe? Eu não gosto. Eu acho que eu tenho uma dela aqui também para mostrar. E vocês vão ver o que eu estou falando. Então, agora eu vou mostrar para vocês as fraldas. O tamanho de uma por uma. De alguns que eu guardei. Não consegui guardar todas. Mas espero ajudar, né? As mamães aí de primeira viagem. Ó. Deixei aqui separado para mostrar para vocês. Essa daqui é a Pampers P. E aqui é a RN. Olha a diferença, né? De tamanho. Só para vocês terem noção. A RN da Pampers é quase do mesmo tamanho da Babysack P e da Turma da Mônica P. Aqui também é a Turma da Mônica P, ó. É quase o mesmo tamanho. A diferença é pouca. Então, aqui é a M da Pampers. Aqui é a RN. Aqui é a P da Babysack. Aí a gente passa para cá. A P da Turma da Mônica vermelha. A M da vermelha e a M da azul. Eu não gosto muito dessa azul. O material dela é bem mais duro. Bem mais diferente do que essa daqui, tá? Mas olha o tamanho. Olha a diferença, né? Da P para M e M. Agora eu vou colocar para vocês a P da Turma da Mônica com a P da Pampers. Ela é bem maior, bem mais larguinha. Eu prefiro essa daqui, P. Então, a Gabi, ela está usando a P dessa ou a M dessa, ó. Que é quase o mesmo tamanho também, ó. A diferença é só aqui, ó. Só aqui na barriguinha um pouquinho, tá? Mas essa daqui ela ainda estica, porque, ó. Então, é isso, ó. O tamanho das fraldas. Vou deixar aqui do lado as P. Que é P, tudo são P. Opa, que é M. Que é P, 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 R, N. E duas M's aqui para vocês verem. Ela não tem a M da Pampers, né? Porque ia ficar gigante. Porque essa daqui já fica grandinha. Mas tá aqui, ó. Aqui são M e M da Turma da Mônica Vermelha e da Azul. Aqui a RN, Pampers, Pampers P, Mônica P e Babysack P. Olha a diferença de tamanho. Aqui eu tô vendo uma diferença gritante. Não sei aí se no vídeo vai conseguir mostrar. Mas é isso, gente. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Deixe um comentário aqui. E se você gostou desse tipo de vídeo, assim, de comparações. Diz aqui o que você achou. E se você quer outro vídeo, assim, e comparando o quê. Eu vou mostrar também o que eu tô usando no cabelo dela. Usando no corpo dela, tá certo? E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Ah, vai me seguir lá no Instagram, tá? Ei, Renata Costa. Tchau!